Oi, meus futuros cientistas, me chamo Daniela e sou voluntária aqui no Futuras e hoje eu vou apresentar o quadro Enciclopéia das Cientistas. A letra de hoje é U, de Universo. E você sabe o que é o Universo, conhece o que compõe e como se originou? Essas e outras perguntas sobre o Universo, a vida e tudo mais vão ser respondidas nesse vídeo. Então, vamos lá. A definição de Universo é um conceito bem abrangente. É tudo o que conhecemos, que pode ir desde a matéria à energia. E dentro desse conceito temos vários objetos, como o sistema solar, galáxias, buracos negros e outros vários conceitos incríveis. Mas, e como tudo isso se originou? Bem, a origem do Universo é uma teoria principal, que é a teoria do Big Bang. E nesse conceito, a explicação que se tem é que o Universo, há 13,4 bilhões de anos atrás, era um espaço bem pequeno, concentrado de energia, e que depois aconteceu uma grande explosão. E com isso foram surgindo os elementos que conhecemos. Essa teoria teve início com um cientista que solucionou equações e provou que o Universo estava em constante expansão, indo na direção contrária do que Einstein acreditava. Agora que você já sabe um pouco sobre o Universo e sua origem, é importante saber também sobre a astronomia, que é a ciência que estuda os elementos que vão compor o Universo. É uma das mais antigas formas de conhecimento e tem origem nas mais diversas civilizações. Estudaram para conhecer mais sobre o céu que as rodeava. Os conhecimentos astronômicos estão presentes na Grécia, no Egito, nas populações indígenas e entre os outros tantos tipos de conhecimentos que foram acumulados sobre os astros e seus elementos. Vamos comentar um pouco sobre alguns elementos que compõem o Universo. Primeiro, vamos falar sobre os planetas. Mas o que define um planeta? Para ser um planeta, para ser estar orbitando uma estrela, ter uma órbita limpa e ser considerado esférico por conta da gravidade. Além disso, os planetas também podem ser classificados de acordo com a sua composição. Existem os planetas rochosos, que possuem em sua composição ferro e silicato e por sua proximidade com o Sol, impede a permanência de elementos voláteis. Nessa categoria, existem o Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E existem também os planetas gasosos, que podem ser compostos por hidrogênio, hélio e metano. E nessa categoria, se encaixam Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são relativamente maiores que os planetas rochosos. Além dos planetas rochosos, também é possível citar as galáxias, que são novas de gases que brilham, por conta das diversas estrelas que possuem. Podem ser regulares, quando não possuem forma definida. E podemos citar aqui a pequena nuvem de magalhões, ou também espirais, que possuem um núcleo e os braços de espirais característicos. A Via Láctea, a nossa galáxia, é um exemplo desse tipo. E a Lípticas, que tem como característica uma forma mais arreinundada ou elipsoidal. E além disso, suas estrelas são mais velhas e têm pouca poeira na composição. Um exemplo é a galáxia M59, é isso o cientista. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta e compartilhe, e se você tiver alguma informação adicional, é só deixar nos comentários.